Como eu tenho aqui, como eu falei, eu tenho dois compassos de quatro e eu vi dois tempos, seriam dez tempos, né? Se eu for considerar isso aí, eu pensei numa pergunta, num fraseado de pergunta, depois eu vou explicar o que significa um fraseado de pergunta, num fraseado de resposta, é que meu aluno sabe o que eu estou falando, né? Eu respondo essa pergunta e faço o fio para pegar a convenção. Eu vou tocar com a vassourinha, com o clique, agora para vocês entenderem o que eu estou falando. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Então é isso. Os tempos. O que eu vou fazer é que eu faço uma pergunta em quatro tempos, respondo em quatro tempos e faço um fiozinho para pegar a convenção. Entendeu? O que é uma pergunta? Isso aqui tem mais cara de pergunta ou de resposta? Isso aqui, ó. Uma resposta, né? Isso é questionável e tal, é meio subjetivo, eu estou fazendo um tipo de comparação. Mas, para a improvisação, se a gente não pensar em perguntas e respostas com uma base simples, é lógico que é um assunto vasto e dá para conversar muito a respeito disso. E existem várias ferramentas de desenvolvimento de motivo e ritmo que eu estou falando. Mas, poxa vida, como é que eu vou fazer para tocar uma música como essa, por exemplo? Se você acessar esse tipo de ferramenta, você consegue. Como é que eu vou decorar dez tempos ali? Pensa em uma pergunta, em uma resposta e um fio para tentar a convenção. Como é que eu fiz? E aí, você pode usar rudimentos muito simples. Rulo simples, papamama, paradido. Ou Rulo simples com diferentes acertações. Isso aqui que eu estou fazendo não é mais nada do que Rulo simples com diferentes acertações. Rulo simples, não estou usando nem paradido, mas também dá para deixar musical com paradido. Eu não consigo, depois de um tempo, pensando assim, eu não consigo mais não tocar, se eu não tocar desse jeito. Esse movimento do instrumento, da linguagem do instrumento, é muito tentativo e erro, né? Você vai tentando, errando, tentando, errando. Quando você encaixa esse tipo de formatação, consegue muito mais surgir disso. Se você foge, já acende aquela luz vermelha na sua cabeça, vou fugir, pera, deixa eu voltar, entendeu? Para mim, tem sido esse processo de aprendizagem, assim. Eu, junto com a improvisação na minha cabeça, estou desenvolvendo isso. E aí, a hora que eu saio, eu percebo que eu saí. Eu acho que o grau de maturidade que a gente tirou no instrumento, tocando, quando falo de improvisação, é quando você percebe que você saiu. Para, pô, perdi a ideia. Agora, ele tem que ser malandro para recuperar, imune, sei lá, não deixar aquela coisa, pô, desinteressante, aquele solo, né? Escrita um comentário, pô, aquele solo desinteressante. Por que que está desinteressante? Você deixou de prender a atenção das pessoas. Se você não consegue, nem você mesmo acreditar no que você faz, imagina as outras pessoas. Então, isso que eu estou falando é uma coisa importante, eu fiz a amarração de fraseado, né? Pô, mas você está dando uma aula avançada, não, né? Não é avançada, qualquer um é capaz de improvisar. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.